Hoje faz 50 anos que o estudante Edson Luiz foi assassinado por agentes da ditadura militar. O crime chocou todo o país e foi o início de um movimento pela democracia e contra a violência. Vamos lembrar essa importante passagem da história do Brasil com a reportagem de Tiago Pimenta. O paraense Edson Luiz de Lima Souto, com 17 anos, era um entre muitos estudantes do interior que vinham para o Rio de Janeiro em busca de trabalho e estudo. Ele foi assassinado com tiro no peito, a queima-roupa, pela polícia militar em 68, durante a ditadura de Costa e Silva, no restaurante central dos estudantes. O lugar, apelidado de Calabouço, oferecia alimentação a baixo custo no centro do Rio. Era também um complexo de serviços com preços populares e que estava ameaçado de fechamento pelo governo. Quando a gente estava preparando a passeata em direção ao MEC, vem um primeiro, um segundo e um terceiro choque de PM que já chegou atirando. Os estudantes do Calabouço desempenharam um papel absolutamente fundamental no movimento estudantil de 68 do Rio de Janeiro. Já antes, em 66, 67, eles já estavam em atividade, lutando com muita coragem, muita determinação para a construção do novo restaurante. A morte de Edson causou a comoção de todo o país. O cortejo fúnebre dos estudantes foi a primeira manifestação durante a ditadura em que a polícia deu trégua. Cerca de 50 mil pessoas, entre estudantes, artistas, intelectuais e até alguns apoiadores da ditadura, foram à rua. Isso, evidentemente, causou uma revolta imensa. Os estudantes carregaram o corpo do menino morto para a Câmara, ali na Cinelândia. E a polícia quis tomar o corpo para levá-lo ao Instituto Médico Legal. Os estudantes disseram que não, que ele teria que ser autopsiado na Câmara, vigiado pelos estudantes. O assassinato realmente causou um impacto enorme e mobilizou uma multidão gigantesca que seguiu o cortejo até o São João Batista. Talvez tenha sido um primeiro e pequeno momento de percepção da gravidade da situação na qual se vivia naquele momento. A trégua da repressão não durou muito. A missa de sétimo dia de Edson Luiz foi celebrada aqui na Igreja da Candelária. A cerimônia da noite havia sido proibida, mas o vigário-geral prestou a última homenagem ao estudante. Na saída, os sacerdotes tiveram que fazer um cordão de isolamento para tentar proteger as pessoas. Muitas foram perseguidas e atacadas pela cavalaria dos militares. Quem foi, foi massacrado com chibata da cavalaria da PM, sempre repetindo, comandada por um militar do exército. A revolta com a morte de Edson Luiz foi o início de movimentos importantes na luta contra a ditadura, como a passeata dos 100 mil. A sua luta permanente, fermentando dúvidas e oposições, passou a ser considerada em determinado momento como uma coisa intolerável. E aí veio o ato institucional número 5 para conter aquela agitação toda. Então, vamos lá.